CB Twist 250 2022, preço nas concessionárias rondas, está deixando muitos consumidores ansiosos, pois eles querem ter uma noção do preço para ver se cabe no bolso, mas só adiantando aqui o vídeo pessoal, essa moto que eu estou colocando aqui para vocês, ela é 2021, com a BS e aqui é a vermelha, então aqui não é a 2022. Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Carlos Rhodes, neste vídeo vou falar sobre CB Twist 250 2022, preço nas concessionárias Honda, são muitos motivos que podem encarecer o modelo da CB Twist 250 2022, preço nas concessionárias Honda, desde a alta do dólar, como também alguma atualização que porventura a Honda venha a fazer na motocicleta. Pessoal, muita gente está postando um vídeo em relação a CB Twist 250 2022, mas é bom deixar claro que a CB Twist 2022 está com seu lançamento previsto no mês de outubro, como manda a tradição, mas claro que a Honda é quem decide o momento oportuno, podemos adiantar para o final de setembro, como atrasar para o mês de novembro, né? Então, baseado em informações preliminares, a CB Twist 250 2021 modelo 2022 estará por volta de R$ 21.500 nas concessionárias Honda e a estimativa da CB Twist 250 2022, propriamente dita, custará algo em torno de 22 mil, podendo até passar mais um pouquinho a depender da atualização realizada pela Honda. O fato é que muita gente ainda não recebeu nem a CB Twist 2021 e as pessoas já estão acreditando que a Honda já lançou a CB Twist 2022. Então, essa aqui é a CB Twist 2021. Então, pessoal, essas informações foram as pessoas que me passaram, né? Dos meus contatos aí, é porque muita gente está entrando no site da Honda e está vendo esse valor aqui, olha, R$ 17.020. Aí estava me dizendo que o preço que eu estou colocando está alto, que o preço é R$ 17.020. Eu quero só chamar a atenção que aqui está bem claro, pessoal, aí, preço público sugerido, frete não incluso. Então, nas concessionárias, esse valor que ela chega é bem superior a isso daqui, pessoal. Então, essas estimativas que eu estou colocando aqui para vocês é para a pessoa já ir se preparando, né? O bolso, né? Em torno disso aí. Como já teve gente também que disse, esse preço está muito alto, é R$ 22 mil, é como eu falei, né? Podendo fazer uma atualização, é uma estimativa, vamos torcer para que venha um preço abaixo, né? E até, digamos assim, torcer mesmo que venha, como muita gente está achando aí, em torno de R$ 20 mil. Mas, é bom a gente pensar na pior hipótese, que é R$ 22 mil, né? Estamos falando aqui de uma CB Twist com ABS, né? Eu quase esqueci de falar isso. Então, e também ela trazendo atualização. Então, é bom a gente estar pensando aí em algo em torno de R$ 21 mil a R$ 22 mil. Se vier um pouco abaixo, é lucro. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveita para se inscrever para não perder nenhum vídeo e deixem um like para fortalecer o canal. Era isso que eu tinha, pessoal, para falar neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. eu subo vídeo aqui em meu canal, segunda-feira e sexta-feira, sempre às 20 horas. Fui, pessoal. Até o próximo vídeo.